Olá, bem-vindo, bem-vindo a mais um podcast aqui da WeBelieve, que ajuda você a lucrar mais no seu negócio. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da WeBelieve. Olá, eu sou Renata Pontes, CEO da WeBelieve. E temos um convidado especial aqui, que é o... Nivaldo Mioto, sou franqueado da Chiquinho Sorvetes e estou com Conrado há seis meses. Há seis meses, para explicar como assim está comigo há seis meses, né? Tiramos um... Há seis meses. Ele é cliente de um dos nossos programas, que se chama Outlier. Então, ele vai falar um pouquinho aqui sobre a experiência dele como empreendedor, resultados, erros, acertos. E é como a gente sempre traz aqui, vida real, empresários, vida real. Então, primeiro, Nivaldo, conta a tua operação, o que você tem de negócio, só para contextualizar todo mundo que está escutando a gente. A nossa operação consiste de, hoje, duas lojas da franquia da Chiquinho Sorvetes. E nós estamos nesse ramo há dez anos. Nós estamos há dez anos. Ou seja, você entende para caramba de sorveteria. Já aprendi bastante, com certeza. Dez anos, é muita coisa. E é loja de rua, loja de shopping? Eu tenho uma loja de rua e uma loja de shopping. Tá bom. Ok. Quantos colaboradores em cada uma? Tenho a média de sete colaboradores cada uma e um gerente operacional e um administrativo. Tá bom. Se você puder falar, faixa de faturamento? Depende do mês. O primeiro semestre é um semestre mais sofrido. Vai em torno de 60, 50, 70 mil. E do segundo semestre em diante, melhora chegando em dezembro na casa de 100 mil reais mês. Tá bom. É um ramo com muita sazonalidade. Muito. É muito difícil de operacionalizar. E por conta dessa dificuldade que eu encontrei vocês. E foi um prazer imenso. E tem muita mudança nesse seis meses que estamos desenvolvendo o processo junto com vocês. Deixa eu entender uma coisa. Vamos voltar lá para o início. Por que você escolheu montar uma franquia primeiro e uma franquia de sorveteria? Começou lá atrás porque eu sempre trabalhei de empregado a minha vida toda. De que? Qual área? Eu trabalhei no grupo Pão de Açúcar, dez anos. Trabalhei no grupo Rodobens, sete anos. Trabalhei no grupo Recapex, oito anos. E também num frigorífico, sete anos. E qual posição? Uma distribuidora de bebida também, mais sete anos. Trabalhava com o quê? Na área, no Pão de Açúcar, fui na área de recursos humanos. Tá bom. Eu tive um aprendizado aí. E na outra eu fui gerente de transportes, dessa, do frigorífico. Depois na Rodobens, gerente comercial deles. E eu tinha a representação de uma distribuidora de tratores da Valmet. Na Recapex, fui gerente de vendas na área de pneus e serviços. E essa é a minha história na área também da bebida, que antigamente era a Antártica. Também na gerência comercial dessa empresa. Então, você foi um gestor, foi líder durante muito tempo, durante várias empresas diferentes. E aí você, uma dada hora, falou, ok, vou ser empreendedor. Vou montar o meu negócio. Vou fazer essa transição de carreira. E muita gente que escuta a gente também teve uma trajetória como executivo, ou trabalhou numa empresa e resolveu montar. Então, tem essa transição de carreira também. E você fez essa transição há dez anos. Então, acho que o primeiro ponto que eu queria escutar aqui é justamente sobre os aprendizados. O que você não faria, mas que você fez, mas hoje você viu que talvez fosse uma grande bobagem que você fez. Na transição de empregado, CLT, para empreendedor. Há dez anos atrás, quando você fez a transição, o que você fez que você não faria hoje que foi bobagem? Eu certamente buscaria informação como eu estou buscando agora. Você não buscava informação? Não buscava. Eu entendo que, pelo menos com as pessoas que eu convivo, a maioria não busca profundamente essa informação. Normalmente, as pessoas vêm de um trabalho que já executa há bastante tempo, nas empresas que estão, junta todo o dinheiro da vida, aposentadoria e vai para a vida empreender. E nem sempre busca, efetivamente, todas as informações. E essas informações, elas só aparecem na hora que você já está com o barco na água. Só no jogo, né? Só no jogo. Aí bate o desespero. Porque, na maioria das vezes, esses empreendedores têm a expertise daquilo que ele faz por inúmeros anos da vida dele. Porém, ele não tem a parte da gestão. Ele não entende que uma empresa não é só o que ele fazia. Não. Tem o financeiro, tem o marketing, tem o comercial, tem o fornecedor que não entrega, tem o problema do funcionário que não vem. Tem o próprio cliente, o customer experience, as redes sociais. O cliente social, é isso. Porque quando você está empregado, o que acontece? Você se julga que você faz bem aquilo que você está fazendo. Só que você não tem a noção das demais coisas que envolvem uma empresa, como vocês citaram. Gente, isso é muito importante. Você tem que virar todos os departamentos. E aí, a dificuldade é imensa. Porque você conhece uma parte do processo, ou duas, talvez, três no máximo, mas você não conhece o todo. Aí você é um funcionário, exemplo que não falta, dedicado, comprometido. E, às vezes, as pessoas que você contrata não são dessa forma. E aí vem o choque de realidade. E é dolorido. É como você ser um piloto de uma escuderia de Fórmula 1 e, de repente, você resolve montar uma escuderia de Fórmula 1. É outra coisa. É outra coisa. Você vê problemas que você não via. Porque eram outras pessoas da empresa que você trabalhava que estavam cuidando. E ali, agora, você tem que cuidar de tudo. E não consegue 100% das informações. E aí você tem que buscar ajuda. Quem não conhece, quem não sabe, tem que buscar ajuda. E por quanto tempo você tocou a franquia, depois que você montou, sem buscar ajuda efetivamente, de maneira regular e profissional? Há nove anos. Durante nove anos. Peraí, deixa eu entender. Você tem dez anos como franqueado, como empreendedor. E durante nove anos, desses dez, você não buscou ajuda. Não. Sofri sozinho. Agora vou buscar ajuda. Gente, é muito complicado. Porque você coloca ali todos os recursos que você adquiriu numa vida inteira naquele novo sonho. Verdade, Renato. Porque é o seguinte. Nós nos achamos super homens. Nós achamos que nós vamos conseguir resolver tudo. E você não resolve tudo. E você precisa de ajuda. Então resolve, ao longo de 20 anos, perdendo a saúde, perdendo o casamento, perdendo dinheiro, tempo. Infelizmente, a gente vê, Conrado, muitos amigos nessa situação de perder família, perder casamento, perde tudo. Porque pesa, pesa e pesa pesado. É difícil sair desse rodo moinho que se forma em volta da gente. Pergunta um negócio. Se você soubesse, há dez anos atrás, o que você está aprendendo nos últimos seis meses, onde você estaria hoje? Eu vou repetir uma coisa que eu falo para os meus funcionários. Eu estaria voando hoje. Que é o que nós pretendemos nesse segundo semestre. Dar uma alavancada maravilhosa. Está tudo planejado, tudo projetado para que decole o que eu sofri nesses nove, nove anos e meio. E eu acho que nesses seis meses agora a gente realiza um desejo, um sonho, um planejamento da vida toda. Que forte, que lindo isso. É isso aí. E ter muito empreendedor hoje que passou exatamente pela tua carreira, só que ele está há 20 anos sem buscar ajuda. E ele está falando, cara, como é que eu faço para dar certo? É só buscar ajuda profissional. Boa, né? De gente que sabe o que está fazendo. E olha só, você com toda essa experiência de gestão, de cargo de liderança, em grandes empresas, com processo, com tudo isso, durante nove anos você ficou lá penando, mesmo com essa experiência toda, penando na tua empresa. E aí em seis meses você descobriu um monte de coisa que você nem sabia que não sabia. Imagina o cara que está há 20 anos, né? É, Conrado, a diferença é da água para o vinho. Quando você começa a ver os processos como vocês têm nos passados, vá para a execução e você começa a ver resultado. Esse é o diferencial de tudo. Porque antes essas pessoas, como eu, que já sofreram e que sofrem ainda, vai tudo empiricamente, vai no achismo. Eu vou fazer isso, eu acho que dá. Começa a fazer, começa a ver que dá resultado, mas não dá sequência. Começa a fazer outra coisa, dispersa. E aqui com você não, é método. Tem que fazer, experimentar, dê o resultado, repete, amplia, vão embora. E é completamente diferente do que quando nós estamos sozinhos, sem norte, sem alguém para nos pegar pela mão e fazer a diferença na nossa vida, na vida do empresário. Sozinho é no erro e acerto 100%, fica batendo a cabeça, né? Você bate a cabeça e você volta, aí você ajusta, aí você tenta de novo, aí dá errado, você volta e ajusta. É igual pisca de lanterna de carro, né? Agora está, agora não está, agora está, agora não está. Ah, esse mês foi bom, mês que vem, nossa, esse mês foi ruim. E assim você passa aí uma década, duas décadas. Não tem lucro consistente. E o problema é que esse looping, ele é viciante, né? Como se fosse mão de pôquer, porque aí num mês você deu um super resultado, aí no mês seguinte não dá tanto resultado. Então esse looping acaba viciando. É o famoso Torrico, tô pobre, né? Torrico, tô pobre, tô rico, tô pobre, pelo menos isso. E conta pra gente um pouquinho de como que foi esse período. Quais são os ensinamentos que você passaria para os empreendedores que estão nos assistindo sobre esse seu período, né? Quais foram os erros, os acertos, como foi a sua jornada? Os erros, Renata, é mais no sentido de você ainda não saber aquilo que precisa ser feito. Então você começa, tem o ensinamento do consultor de vocês, e você começa a fazer e começa a entender como que tem que fazer. Então você erra nesse sentido aí. Mas aí você já compreende o que é, opa, não era isso, era para fazer essa de outra forma. Aí você faz e aí você começa a ter resultado. Então você tem alguém, né? Um anjo da guarda cuidando de você o tempo todo. Então nas reuniões, opa, não é bem assim. Você acerta isso aqui agora. Você acerta, você vê o resultado na reunião seguinte. Então essa é a diferença. E tanto é dos meus resultados, né? Com relação às minhas vendas do ano anterior, nesse primeiro semestre. E o que a gente tem em mãos hoje já consolidado, pronto já para falar, para mostrar. Vamos falar de resultado. Você está só há seis meses e a gente costuma falar que durante os dois primeiros meses é arrumar casa. É meio que entender o que está acontecendo, levantar indicadores. Então vamos falar que você está operando mesmo há quatro meses, do início até agora. E tem empresa que está com a gente há três anos e crescendo. Você está só há seis meses, sendo que o início é muito de arrumar casa. Qual foi o crescimento percentual, pelo menos, desses seis meses, desse período de seis meses, para os seis meses do ano passado? Primeiro semestre desse ano, com relação ao primeiro semestre do ano passado? Nós estamos em um crescimento de aproximadamente 20%. 20% somado às duas lojas hoje que eu tenho. 20%, quer dizer, 20% tendo só seis meses com a gente e sendo que os dois primeiros é meio que arrumar casa. É, ainda dando o que eu costumo dizer, dando canelada, né? Porque você ainda, ó, põe, é como se estivesse num quarto escuro e começa a ter um foco de luz e você tem que se mover ali dentro. Então é as caneladas e aí depois começa a ter efetivamente luz e as coisas mudam. Então esse ano, Conrado, nós temos apurado um aumento de 130 mil reais com relação ao ano passado. somado às duas lojas, o crescimento das duas lojas. Então é significativo para o meu ramo, para aquilo que eu faço, faz a diferença. Não, mas é o seguinte, você falou que o teu faturamento é entre 60 e aí quando chega em dezembro vai para 100. É. Dá para botar aí que na média o teu faturamento é o quê? É 70 talvez? Na média do ano, 80, por aí? É, mas quando chega agora no inverno deve ser triste para uma empresa. Isso, é sorvete, né? Sorvete. É difícil. Muito difícil. Vou botar aí que o teu faturamento médio seja 60, ué, 70. Você já conseguiu dois meses de faturamento no caixa. No caixa. Isso é muita coisa. Em seis meses. Em seis meses você já conseguiu com relação ao ano passado 130 mil, que é praticamente dois meses de faturamento no caixa. Não é de faturamento, que é faturamento em os custos. Não. É de faturamento transformado em lucro no caixa. No caixa. É diferente. Então, realmente faz a diferença. E eu diria, né? Se me permita, para as pessoas que sonham ou que estão querendo pensar em empreender, em montar alguma coisa. Venha, procure vocês, encontre vocês em algum lugar e comece a conversar antes de implementar alguma coisa. Porque o meu sofrimento foi muito grande e hoje nós começamos a ver a diferença do que é começar estruturado sabendo começo, meio e fim do que você tem que fazer. Deixa eu ter outra pergunta. Você falou que o teu faturamento aí mede 60, 70 mil. Qual é a margem? Quanto que sobra? Hoje, a nossa operação, Conrado, por conta dos nossos custos fixos, porque a despesa aluguel em Londrina é muito caro. É muito puxado. Sobra em torno dos 10%. 10%, tá. Então, você falou que isso, vamos sobre as 6, 7, 8, 10, por aí. Tá. Ah, desculpa, eu falei 130 mil, mas não é 130 mil no caixa, né? Com relação... É, faturamento. É, faturamento. É, passado. É. Tá bom, eu errei isso daí. Mas, mesmo assim, é significativo para o professor. Nós tínhamos em mão... São dois meses a mais de faturamento. De faturamento. Então, dá para entender bem essa conta aí, a diferença que faz. Há seis meses, você teve dois meses a mais de faturamento do que ano passado. Agora, você imagina isso há nove anos, nove anos e meio, se eu tivesse com vocês desde o início, né? Muito. Então, mais a diferença. E o que mudou na tua vida, na tua família, de olhar e falar, cara, tá funcionando? Conrado, é aquela sensação de que eu achei o que eu precisava encontrar para ter um pouco mais de paz na minha vida. Então, essa é a diferença. Paz. Porque você fica tranquilo, você faz sabendo que vai dar certo, né? Não é aquela, tô rico, tô pobre. Como é que era antes? Você... Ah, era só desespero, só correndo, apagando incêndio. Era um verdadeiro bombeiro. Verdadeiro bombeiro. A vida inteira apagando incêndio. Nossa, mas isso é muito desgastante. Emocionalmente, é muito desgastante viver assim. Muito. Só quem passa que sabe. Sim. Então, quem não entrou, procure ajuda, procure vocês para começar certo. Faz toda a diferença. E não só, né? Eu tô mais voltado com vocês na área do marketing, né? Mas tem outras áreas, né? Financeiro, gestão, RH, né? A empresa é um... Então, vocês são multidisciplinar e que atende o empresário sobre todos os aspectos. Obrigado. E uma outra coisa. Lutis é aquele desespero, né? Não saber se vai dar certo, autoconfiança baixa, porque não sabe se realmente vai dar conta e etc. E hoje você falou uma palavra muito importante, né? Hoje tem mais paz. A gente vê muito isso, né? Uma empresa que tem lucro é a liberdade do empresário. A gente costuma falar que o lucro liberta, né? Então, o lucro é a liberdade, né? O lucro dá paz, dá serenidade, dá tranquilidade, dá um sono melhor para o empresário. Porque nada estressa mais um dom de negócio do que uma dívida e um caixa vazio, sem poder pagar aquela dívida. E aí tem que negociar a dívida e tem que passar a dívida para frente. Aí espera fechar um contrato, mas aquele contrato não fecha. E vai, né? E vai. Nada estressa mais do que um caixa vazio e uma dívida para pagar. E eu sei bem disso, né? Eu sei bem disso porque a gente já passou por bons bocados também, né? E quando você encontra um caminho em que você testa, aí funciona. Aí você testa mais um pouquinho, aí continua funcionando. Aí você testa mais um pouquinho e continua funcionando. Você fala, nossa, encontrei o caminho. Eu posso não ter chegado ainda lá no resultado que eu quero de estar com a minha conta rechada de dinheiro, mas eu já sei como chegar lá. E quando a gente descobre como vencer a luta, a gente entra num estado emocional de como se a gente já tivesse vencido a luta. Que é o estado de paz. A luta está lá, você está lutando ainda. Mas você já sabe como é que vence a luta. E aí você já entra em estado de paz, enquanto você está lutando, mas a percepção da luta já fica diferente. Não é aquela percepção de eu não sei se eu vou ganhar essa luta. E isso piora bem a luta. É, eu sei que eu vou ganhar. É só eu continuar fazendo isso, uma questão de tempo. Muda a percepção. Muda. É a sensação, Conrado, de você estar fazendo a coisa certa. É a segurança que te dá, que você sabe que você vai ter resultado ali na frente. Então, o que vocês me trouxeram é uma frase que eu ponhei há muitos anos, que eu costumo dizer o seguinte, que é preferível você abater um leão, um elefante, com um tiro de espingardinha de pressão, do que matar uma mosca com um tiro de bazuca. E era o que eu fazia. Então, hoje não. Hoje é mais cirúrgico. Você vai no lugar certo. Você atua na forma certa. Me fala isso. O que foi que mais deu certo que você implementou? Então, algumas coisas que deram certo que você implementou. Então, vamos deixar bem claro aqui para quem está escutando a gente. Gente, é uma sorveteria que fatura 60, 70, 50 mil por mês. Uma no shopping e uma outra na rua. Ou seja, é uma empresa pequena. Porque tem muita gente que escuta a gente e fala, mas eu sou muito pequeno para implementar essas coisas. Gente, é uma empresa pequena. O que você implementou que funcionou, que foi bacana, que deu esse aumento de faturamento, mesmo nesses seis meses, que ainda é um tempo muito pequeno para você ter escalado? Mas os primeiros resultados. Conrado, nós fomos fazendo todas as solicitações que vocês nos passam. Eu comecei a trabalhar com o nosso cadastro. Começamos a ser mais... Cadastro de clientes. De clientes. Começamos a ser mais seletivo, mais assertivo. E o que é trabalhar com o cadastro? Me explica melhor isso. Nós fazíamos os nossos impulsionamentos, mas nós não tínhamos a certeza que se chegava até aquela pessoa que nós tínhamos mandado um... Um funcionamento de quê? De marketing, do Instagram, Facebook, que é o que nós trabalhamos, né? E você não sabia. E hoje nós temos como mensurar isso. Como você mensura? Nós temos pelo e-mail marketing, né? Nós temos a... A gente manda e-mail marketing para... Para as pessoas. Na base de vocês, de clientes. Na minha base de clientes. Pelo RD Station, que a gente consegue... CRM. CRM é de marketing. De marketing. Então, você sabe se a pessoa abriu, se ela viu o que você colocou. Legal. Nos dá um retorno. Nós criamos um voucher e esse voucher, ele vai até a loja comprar. Ah, legal. Então, você envia o e-mail falando de um voucher. E aí, quando esse voucher é ativado lá na loja, você sabe que aquele e-mail deu aquele resultado porque o voucher do e-mail foi ativado na loja. Então, você tem como rastrear aquilo que você está fazendo. Muito bom. Aí usamos uma outra técnica, o Mac, que nós estamos trabalhando esses... Mac, para quem não sabe, é motivo para abrir conversa. O que significa isso? Não dá para você mandar uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, para um cliente seu e falar E aí, quer comprar? Porque isso não começa uma conversa. Então, Mac é motivo para abrir conversa. Por exemplo, Ah, eu quero saber se o produto chegou certinho na sua casa. Quero saber se você já usou conhecimento do curso que você fez. Ou então, Ah, eu estou aqui preenchendo meu relatório. Como que... Qual foi o resultado que você teve com tal coisa? Então, você gostou da comida? Motivos para abrir conversa. E aí, depois dessa conversa e algumas perguntas, você vai falar o seguinte, Olha, já que você tem esse desafio aqui, eu acho que eu posso te ajudar. Ou então, Ah, que legal que você gostou. A gente está com um produto aqui que é muito similar a esse, só que é novo. Você quer saber mais sobre isso? E aí, você começa uma conversa de vendas. Isso é o Mac, motivo para abrir conversa. Então, você está usando a tática do Mac, abrindo conversas com a tua base, e a partir daí, chamando a base, a partir da conversa, para ir na loja. É isso. É isso. E fala um pouquinho, me explica um pouquinho sobre isso. É, com base nesse trabalho do Mac, de você depurar o seu cadastro e ficar pessoas que realmente têm interesse nisso aí, de estar com você. Cadastro e o WhatsApp. O WhatsApp, cadastro da loja. Então, você vai trabalhando essas pessoas. Aí, nós temos a campanha de entrada, temos todo o trabalho, foi orientado por vocês, de fazer um grupo VIP Salos, que são... Legal. Trabalhar com RFV. Grupo VIP do WhatsApp. Do WhatsApp. Então, quer dizer, você coloca os melhores clientes nesse grupo VIP de WhatsApp, e aí você ali trabalha eles, para eles virem para a loja. Isso. Então, tudo que há de novo, em primeiro lugar, são essas pessoas, são esses clientes do WhatsApp, que recebem as informações. Tá bom. Vamos explicar a RFV aqui. E aí, com isso, você vai trabalhando a base de diversas maneiras, para poder aumentar a recorrência. Para aumentar a recorrência. Porque aí, se eu solto uma campanha, se eu solto uma promoção, se vem um produto novo, um lançamento, essas pessoas recebem, em primeiríssima mão, todas as informações. Que é o grupo VIP. Então, é uma relevância, são clientes que estão conosco, com frequência, há recorrência. Então, é uma valorização maior para esse cliente. E eu aprendi com vocês. Muito obrigado. Deixa eu explicar aqui. RFV é o seguinte. R é recência, F é frequência, V é valor. Recência, frequência, valor. Então, você vai mapear, o que o Nivaldo está falando é, ele mapeia, qual foi a última vez que o cliente comprou, que é a recência, quantas vezes ele comprou, que é a frequência, e o total de dinheiro que ele deixou na empresa, de todas essas vezes que ele comprou, que é o valor, o valor daquele cliente, quanto que ele investiu na empresa, ao longo das 10 vezes que ele comprou, por exemplo. Então, você descobre, que tem cliente que comprou semana passada, comprou 40 vezes, e deixou 5 mil reais na empresa. E tem cliente que comprou uma vez, há dois anos, e gastou 20 reais na empresa. São clientes diferentes. Então, você tem que colocar pesos diferentes, para esses clientes, e obviamente, trazer de novo, aquele cliente que veio 40 vezes, porque ele lembra de você, e já confia muito em você, do que tentar trazer aquele, que comprou uma vez, há dois anos atrás, e que é um cliente, que nem lembra mais de você. Então, diferenciar a base de clientes, e trabalhar naquele grupo VIP, para trazê-los de volta, que eles são os mais pagadores, e os que mais conhecem, mais confiam, na sua empresa. Então, você está fazendo uma atriz RFV, e está trazendo os clientes. Por exemplo, nós fazemos uma oferta relâmpago, ela tem toda uma estratégia, de ser colocada em ação, e ela é por um período curto, uma ação específica, e que você vai mexendo, com esse público, com esses seus clientes, e aí começa a recorrência, e eles retornam, para as lojas, para comprar. Vou fazer a pergunta aqui, complexa. A franqueadora, ela te ensina a fazer isso também, faz tudo isso, ou não? Não, não ensina. Isso que nós estamos fazendo com vocês, não ensina. Tá. Não ensina. E parece que aumentar 20% o resultado, em apenas 6 meses, com relação ao ano passado, sendo que os primeiros meses, é muito arrumar a casa, então ela tem muito chão pela frente, deve ser um resultado comum, entre as centenas de franqueados, que essa franqueadora tenha. Creio que não, eu não tenho o número deles, eu não posso analisar por esse prisma, mas a gente experimenta, tem alguns amigos, você vê que não chega nesse patamar. É que 20% é muito forte. É muita coisa. É muito forte. De uma empresa já estabilizada há 10 anos, não é uma empresa que acabou de abrir. É. E outra coisa, uma empresa que depende do movimento da rua, e do movimento do shopping. Sim. É verdade. Não aumenta em 20% a quantidade de pessoas no shopping, a não ser numa data comemorativa e tudo, mas na média, são a mesma quantidade de pessoas. Na verdade, está diminuindo, não está aumentando. Os shoppings estão com um baita problema que o movimento dos shoppings estão diminuindo cada vez mais. E o shopping fica criando muitas campanhas para trazer gente para o shopping. Então, você está, não só na tua loja de shopping, aumentando o resultado, com a diminuição de tráfego dentro do shopping. É isso, eu fui buscar com o shopping, essa informação, e realmente, a mudança para menos. Para menos. Para menos. Então, os shoppings estão sofrendo bem. Faz toda a diferença, o trabalho que vocês têm nos ensinado, tem nos passado, e eu tenho sido aí um bulldog mordendo e fazendo, e vamos lá, e Humberto, estou bem, estou ruim, como é que estou? Estou na média. Não, Livaldo, você está acima da média, tal. então manda, porque nós estamos aqui para trabalhar, nós estamos aqui para fazer. Isso aí. e mesmo, não só nesse acompanhamento do vosso consultor, mas também as aulas da Ui Bilid, que é diariamente, estão lá, tem presença, tem câmera aberta, é isso aí. Todos os dias, é difícil eu faltar um dia nas vossas aulas. E aí você vai agregando, vai agregando informação, valores, e você vai modificando, e vai no caminho do crescimento. Quantos anos você tem? Eu tenho 67, 67 anos. 67 anos. Graças a Deus, e bem-vindo, e muito trabalhado com a Ui Bilid. Eu já trabalhei bastante. Muito legal, mas olha só, 67 anos, assistindo aula, implementando táticas de marketing, implementando táticas de venda, aprendendo como se faz, olha que bacana. E fazendo o negócio crescer 20% em 6 mil. Você sabe que toda vez que eu escuto alguém falando que está aprendendo, que sempre quer aprender mais, para mim vira a meta de vida. É isso aí. Vira a meta de vida. Poder chegar bem com a família, com os netos, e continuar estudando, aprendendo, aplicando, vira a meta de vida. Muda tudo, né? Muda. Prazer é outro, você faz com satisfação, você levanta motivado, trabalha motivado. mais problemas que acontecem durante o dia, você acaba superando em função do que você está vendo acontecer e vai chegar e você sabe que chega. É, olha, se eu fosse a franqueadora, eu olharia um pouquinho mais para o que você está fazendo para fazer mais dinheiro e ajudar mais franqueados. Estou só falando. E se eu fosse... Eles não terem feito contato com ele ainda. É, exatamente. E 20% não é pouca coisa, não. Se eu fosse a franqueadora, eu olharia com muito carinho e ouviria o que você está fazendo, porque isso pode... Mas não aumentar em 20%, na média, em seis meses, o movimento das lojas, todo no Spotify. Não é de se jogar fora, né? Não. Não é de se jogar fora. Aumenta a valuation, né? Aumenta tudo. Aumenta tudo, exatamente. Royalties tudo. É isso aí. Royalties. Royalties. Conta para mim uma coisa. A franqueadora é ótimo, né? Aumenta muito o lote, né? Pois é, aumenta bastante. Conta para mim. Existe diferença na estratégia entre a loja do shopping e a loja de rua? Na operação existe, mas nas outras coisas não. No marketing é feito igualmente para as duas. Mesmo porque eu tenho cliente que compra numa e compra na outra, às vezes no final de semana com a família. Então ele está trabalhando nas imediações da loja do centro, durante a semana ele consome ali. Às vezes no final de semana ele vai com a família para o shopping. Então ele consome na do shopping. Então ele é o nosso cliente das duas lojas. Então o público é o mesmo? Praticamente sim. Tem diferença, é lógico, mas há frequência nas duas lojas de muitas pessoas. Entendi. E estar numa loja de shopping, estar numa loja de rua, você acha que faz diferença para o seu branding, para a marca, para como você trabalha? na cidade, você está em Londrina. Londrina, Paraná. Achequinhos sorvetes de Londrina, Paraná, Paraná, acho que qual é o nome do shopping? Shopping Catuaí, no centro da cidade. E a loja de rua. Tá, tá bom. E você acha que tem diferença do porquê estar num shopping, num shopping, porquê estar numa loja de rua? O que te levou a ter esses pontos nesses lugares? Renata, mais uma questão de oportunidade, né? De você estar em lugares diferentes servindo as pessoas, mais nesse sentido. É investimento. Você está no ramo, né? E você vai abrindo pontos para... E em termos de custo? Porque o que a gente sabe é shopping tem um custo muito alto. Em termos de custo, o que influencia, obviamente, diretamente na lucratividade, a loja de rua e a loja de shopping. Como que é? Olha, Londrina, Conrado, o aluguel é muito caro. Mesmo loja de rua. Mesmo loja de rua. Shopping tem mais coisas, né? Porque agrega a parte de publicidade deles, a limpeza, manutenção. Em termos de aluguel, no centro é um pouquinho menor. Mas na hora que você junta tudo, mais ou menos, o custo fixo das duas lojas são relativamente muito perto. E o faturamento também é perto? É perto. Então, a lucratividade é basicamente a mesma? Mais ou menos a mesma também. Não tem... Mas é uma questão de estar em mais lugares. E você tem quantos cadastros que você falou? Hoje, depurado, mais de 6 mil. Depurado significa o que exatamente? Daqueles que não eram ativos, nós tiramos esse da base, que nós mandávamos correspondência, não chegava. E tinha quanto no total, então? 10 mil. Tinha 10 mil, você... Quase 10 mil, 9 mil, 800, 9 mil, 900. E aí você ficou com quase 6 mil de mais engajados. Mais engajados. Cara, é bastante coisa. É muita coisa. É, mas para uma loja de varejo, tem um ponto aqui. Me conta para mim. Você está pegando o dado de cliente há quanto tempo? Porque uma loja de 10 anos, provavelmente no começo, você nem fazia o cadastro. A coisa é de uns 5 anos para cá. 5 anos. O que eu venho fazendo é isso? Então, ok. Se você está falando há 5 anos, quer dizer que tem uma frequência de compra alta. Porque 6 mil em 5 anos, não é botar em mil novas pessoas por ano. Que é muito pouca gente, na verdade. A gente está falando de 30 pessoas por dia, mais ou menos. Quantos habitantes tem Londrina? Olha os matemáticos aqui querendo entender, né? O que acontece nisso é que começa... 600 mil Londrina? 580, 560, mais ou menos. O que acontece é que a cada ano, a cada semana, a cada mês, tem a faixa etária, né? Que vai aumentando e eles passam, ao invés de ir com mãe e pai, e acabam indo sozinhos. Então, você estimula a fazer o cadastro também. Então, você vai aumentando gradativamente a sua base de cadastro. Eu acho que a tua frequência é alta. É, eu tenho pessoas que eu conheço, que às vezes me conhecem, né? Hoje, ó, eu ia lá naquela loja do centro quando eu estudava na escola, que tem uma escola ao lado, né? Quando eu ainda estudava na escola. Hoje, eu já terminei a faculdade, já estou casado, estou trabalhando, né? Então, é por isso que eu estou falando, que a frequência, o aumento é muito isso. As pessoas... Vai renovando esse cadastro, né? Sorveteria é um ambiente que gera memória afetiva, né? É, pra caramba. Eu lembro lá do Rio de Janeiro, da criança. Sorveteria gera... Eu também, a hora que falam de sorveteria, eu já lembro dos lugares que você ia, né? E eu vejo hoje com a minha filha, meu sogro não pode passar em casa. Se ele passar em casa, tem que sair com ela para tomar sorvete. Gerando memória afetiva nela. Memória afetiva nela, exatamente. É muito interessante isso. Marca. Marca. Marca a família toda. Porque a gente já sabe que a hora que ele chega, a gente nem convida para entrar. Primeiro ele sai com ela, e é só os dois, a gente não pode ir junto. É só ela e o vô, e a hora que ela volta, aí sim. Aí entra, aí... É muito interessante. Legal. Então, quer dizer, 6 mil cadastros ativos, engajados, e você está fazendo o que com esses cadastros, e quantos desses cadastros são os clientes VIP? Qual é o percentual? Eu estou trabalhando, Conrado, com a média de 500, 600 pessoas no VIP, clientes no VIP. 10%? Uns 10%, mais ou menos. Tá bom. E esses clientes VIP, eles compram com que frequência, mais ou menos? Você tem esse dado? A recorrência de semana, 15 dias, mais ou menos isso, os que têm mais frequência. E quanto que isso, não sei se você vai ter esse dado, mas quanto que isso representa do percentual de faturamento da loja? Não, eu não tenho esse dado, Conrado. Não, não... Esse é um dado importante. Não me detive a fazer esse cálculo ainda não. Mas esse é um dado bem... Tô numa aprendizada ainda, não sei tudo isso que você está pedindo. Não, mas esse dado, ele tem mais... Em breve nós vamos chegar lá. Esse dado deve ser muito relevante para esse aumento de faturamento. Exatamente. É, é isso aí. Nesses 20% a mais, grande parte está nesse 20% que é o que você está pedindo. Que é a recorrência. É 80%. Porque com eles é toda semana que nós temos contato. E eu não tinha isso. Essa é a diferença. Faz muita diferença. Um cliente... Um cliente que é ativo, ele quer ser percebido como um cliente diferenciado. Porque se eu estou toda semana num determinado lugar, eu quero que a pessoa me chame pelo nome. Eu sei que eu sou um cliente ativo. Eu sei que eu sou um cliente diferenciado naquele lugar. Quando o cara me trata, quando a loja me trata como mais um, igualzinho àquele cara que veio uma vez há dois anos atrás, eu que estou toda semana, eu começo a ter uma coisa chamada indiferença percebida. Que é, pô, eu sou um cliente bom, eu estou aqui toda semana, o cara não sabe nem meu nome. Começa a ter uma mágoa. E aí o cliente vai embora. E aí ele para de comprar. Então as empresas, elas não entendem o poder que tem chamar esse cliente VIP, esses 10% aí que você já separou num grupo VIP, pelo nome, entender, colocar eles num grupo diferenciado, mandar as ofertas primeiro para eles, depois para o restante da base. É isso que faz com que eles comprem cada vez mais e eles são os clientes fiéis que representam talvez 30, 40% do faturamento da empresa ou pelo menos 30, 40% do lucro da empresa. Essas são os clientes mais lucrativos, né? É o que eu falo, Conrado, é esses clientes, nós pegamos no colo, né? Faz a cantiga de ninar com eles, porque tudo que acontece primeiro, eles estão sabendo. É isso. Então é um respeito, é um carinho que nós temos para com essas pessoas que fazem parte desse grupo VIP nosso, o VIPseiro, e faz toda a diferença, tanto nós na vida deles, como eles também nas nossas vidas. É muito importante. Muito bom. Isso foi um dos aprendizados com vocês. Excelente. E faz toda a diferença. Parabéns. E eu é que agradeço. Baita resultado. Baita resultado. Início ainda, baita resultado. Se você cresceu 20% em seis meses arrumando a casa, muito provavelmente no próximo semestre, você vai crescer 40%. É o que eu falei, nós vamos voar no próximo semestre. É isso aí. Tem certeza absoluta, tem outras coisas que já estão sendo planejadas, que vão acontecer muito em breve, nesse segundo semestre, para esses clientes nossos. Então, vem novidades. Existe uma chance grande de você fazer o que a gente almeja muito, que é dobrar cada ano. Uma chance grande de você dobrar de tamanho. Se não dobrar, vai chegar muito perto. Vai chegar 70%, 80% de crescimento. E aí, no outro ano, aí você dobra de tamanho. Porque a casa vai estar arrumada, você vai saber exatamente o que funcionou, o que não funcionou. Você vai ter testado muita coisa, vai estar escalado em outras. Daí você começa a dobrar de tamanho ano a ano. É, você investe energia onde realmente precisa investir e deixa de investir. E, às vezes, na maioria dos casos, você investe muito mais energia onde não deve do que onde deve. Então, o leme toma um outro rumo. O navio vai para outro porto. Vai para um porto seguro. Essa é a diferença. Muito bom. É isso. Renata? É isso. Eu estou muito feliz de você ter vindo. Estava até falando para o Conrado, nossa, o Nivaldo está sempre com a gente. Parece que faz muito mais de seis meses. Quando você me falou que só seis meses, eu tomei um susto. Sabe aquela pessoa que é de casa? Que todo dia você olha lá, o Nivaldo está lá com a gente, interage, conversa. É isso aí. Eu estou muito feliz de estar recebendo você aqui. Nivaldo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e de ter prestigiado a gente com a sua jornada, com a sua vitória, de estar aqui conosco. Está bem. Eu que agradeço o caderninho, o bom e velho e fiel caderninho. E nada vence a disciplina de fazer a mesma coisa todos os dias. Quando, antes da imersão, que foi a primeira que eu fui, se pediu para comprar as canetas e tal, e eu comprei as Hydrocolor. Na hora que eu cheguei lá que eu fui entender que era a caneta de escrever de cores diferentes. e hoje a gente até brinca, eu brinco com o Tomás, que é o meu fiel escudeiro nessa parte administrativa, é que eu estou quase um Conrado. Na hora que começam as aulas, as tampinhas, as canetinhas, ali coloridas, o caderno está aí na pasta, anota o que vocês falam, faz a diferença. Então, para quem está pensando em empreender, não faça antes de buscar a informação e buscar a informação correta, a informação segura. Para quem já está aí há cinco anos, dez anos, três anos, vinte anos empreendendo, patinando, sofrendo, estagnado, no platô, tem que buscar a informação. Que é o que você faz conosco, Conrado, a Renata, as aulas da Renata também, vocês nos pegam no colo, vocês põem na mãozinha lá, desenham junto, faz junto, faz isso, faz aquilo, e quem tiver ouvidos para ouvir, certamente vai ouvir a música mais alegre da vida dele, que é o Tilintar de dinheiro. É o lucro. É o lucro. Certamente vai chegar. A melhor música do empresário é o lucro. É o lucro. E eu agradeço muito, agradeço de ter encontrado vocês, agradeço a Deus em primeiro lugar, porque não fosse essa minha procura insana de querer fazer sempre o melhor, de buscar sempre uma coisa diferente, não teria encontrado vocês. Muito bom. E eu quero, Conrado, te deixar uma lembrancinha. Eu creio que o que está escrito vai fazer... Já vou abrir então aqui. Faz favor. Vamos ver. Se não gostar, também não. Hora que eu vi, eu vi com muito carinho, com muito respeito. Você sabe que eu não bebo, né? Não, mas é só para você guardar. Tá bom. Eu também não bebo. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vê primeiro, se você não gostar, se você não... Não tem som de não gostar, não. Como é que você acha? Certas amizades valem a pena, mas a nossa vale uma galinha inteira. Muito obrigado. 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 Eu que te agradeço, companheira. Deus te abençoe, que te ilumine, que continue te dando essa energia maravilhosa que você passa para nós, para todos os empresários. isso faz a diferença nas nossas vidas. Você também, Renata, as suas aulas, eu vejo as suas aulas, eu vejo assim, a Renata é a mãezona, né? Ela põe todo mundo debaixo das asinhas dela e ela dá uma parada, assim, aquelas aulas pesadíssimas de informação. Tá todo mundo aí? Vocês estão vivos ainda, pessoal? Tá todo mundo aí? Fica aquele silêncio sempre um cara de tanta informação. Ela tá todo mundo aí, ela tá aqui, pode fazer uma coisa aqui. É forte as informações. Mas tem uma coisa que a gente fala muito que a gente transforma donos de negócios em empresários. Aham. Porque o fato de você ter um CNPJ com o seu nome não quer dizer que você seja um empresário. Não. Quer dizer que você é um dono de um negócio. Acabou. E muitas vezes você está se dando um autoemprego. O que a gente faz é mudar a mentalidade de autoemprego para a mentalidade de lucro, que é ter negócio, controlar o dinheiro, fazer sobrar dinheiro, dinheiro no final do ano, para você ter dividendos, para você ter patrimônio, para você ter riqueza. É isso que a gente faz no final das contas. A gente pega o dono de negócio e transforma em empresário. E aí, tem dono de negócio que tem 20 anos de empresa que ainda não é empresário. O cara tem um autoemprego, ele é empregado dele mesmo. 20 anos de negócio. Não é o cara que tem um ano, dois, não. Tem 20 anos de negócio e o cara ainda tem um autoemprego. O que a gente faz é mudar essa maneira dele ver o negócio, trabalhar o negócio, aumentar o nível de competência em algumas áreas financeiras, RH, marketing, vendas, processo, gestão do negócio. E isso muda tudo, porque o cara passa a ter paz. Ele passa a ter tranquilidade, serenidade. Ele sabe o que ele está fazendo. sabendo o que você quer chegar. É isso mesmo. Passa a dormir. Passa a dormir. É isso aí. Para tomar remédio para dormir, né? Passa para tomar remédio para dormir. É isso mesmo. Com certeza. É isso mesmo. É isso mesmo. Aconteceu muito comigo, né? Aconteceu muito, né? Dormir, porque se não, tomar o remédio para dormir, se não, fica louco. É isso aí, cara. E o Duro que vai acrobando com a saúde ao longo do tempo. Nossa, acaba. É aquela famosa pergunta, sabe que vale a pena? Você começa a se perguntar, cara, estou sofrendo, então sabe que vale a pena? Por falta de informação, a pessoa abandona o sonho dela. Ela tinha um sonho de ser empresária, de montar um negócio, de construir valor para a sociedade. Chega 10 anos depois, o cara está se perguntando, cara, eu acho que eu tomei a decisão errada. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Não precisa ser assim. Dá para ser muito mais prazeroso, é só ter um pouco de informação. Não é muita, não. É um pouco. É um determinado tipo de informação. A partir dali, a pessoa decide se quer crescer mais ou não, mas pelo menos ter lucro necessário para manter o padrão de vida dela, no mínimo. Aumentar o padrão de vida já é outra história, mas pelo menos para manter o padrão de vida, não é para vender carro, casa, vender carro, tirar dinheiro da poupança, dilapidar patrimônio para fazer a empresa continuar funcionando, sendo que está todo mundo falando para, fecha essa empresa e você insistir. Não precisa ser assim. Dá para ter lucro, dá para ter uma vida legal, uma vida bacana. Não é assim, milionário, rico, teatro, não é isso que a gente está falando. Está falando de ter lucro, de ter uma vida bacana, de poder fazer uma viagem para fora do país uma vez por ano com a família. Não é viagem cara de hotel cinco estrelas, não. É viajar. Tirar férias. É o básico. Já comenta tirando férias. Férias. É isso. E nesses seis meses, estive em Recife, lembrei de você. Está aí. Legal. Muito bom. Obrigado pela lembrança, tá? Obrigado pela lembrança. Obrigado por tudo que você fez. Obrigado. Porto de galinha. Agora que eu entendi, a galinha inteira é porque é porto de galinha. Está, porto de galinha. Está aqui. O lugar lindo. Muito bom, muito bom. Então, eu agradeço muito, muito o que vocês fizeram e tenho certeza que vem mais coisa pela frente aí com vocês. Qual vai ser o título desse podcast? A gente sempre encerra, agora encerrando, a gente sempre encerra procurando o título do podcast. Qual vai ser o título desse podcast? Quando você saiu das empresas, você aposentou, foi isso? É. Que tal de CLT ter aposentado a empresário de sucesso? Pode ser. Na minha parte. Pode ser. Pode ser. Empresário de sucesso é que a empresária tem lucro. Esse é o empresário de sucesso. Aliás, você já passou, tem um baita sucesso, que você passou da barreira dos três anos, passou da barreira dos cinco anos e passou da barreira dos sete anos, que é a barreira que derruba o que sobrou. Você está nos dez anos de empresa. Depois de sete anos, sobra quase ninguém. E você está há dez anos. Você pegar as estatísticas de... Sobra quase ninguém. É tipo, oitenta e tantos por cento quebra antes dos sete anos. É quase todo mundo. Acho que é mais de oitenta por ficção. Acho que é quase noventa. São poucas as que passam. Pouquíssimas. Pouquíssimas. Que dura mais de sete anos. Pouquíssimas. Então, já é um baita sucesso. E agora é com lucro. Com lucro maior, né? Com mais lucro. Respirar e... É isso aí. Respirar e tocar em frente. É isso. Fazer a diferença. De CLT aposentado a empresário de sucesso. É isso. Muito bom. É isso. Obrigado, gente. Muito obrigada, viu, gente? Até mais, viu? Um abraço. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Vão ter outras. Tchau, tchau. Tchau, tchau.